Emprego de meio período era, na verdade, para ladrão no Japão. Um homem de 26 anos foi preso em uma loja de relógios na cidade de Musashino, em Tóquio, por furtar 12,3 milhões de ienes em relógios de luxo. Câmeras de segurança captaram o momento em que a vitrine foi quebrada e os 24 relógios foram furtados. Shunrei Nakata estava por baixo do capuz e usou um pé de cabra para o crime. De acordo com o Departamento de Polícia Metropolitano de Tóquio, Nakata disse que se candidatou a uma vaga de emprego de meio período que viu no Twitter. Segundo o Arubaito, ele estava precisando de dinheiro e aceitou a oferta. Já pensou, Tom? Como foi essa entrevista? Você se importa em trabalhar na tarde da noite com um pé de cabra e um crapuz? Deve ter sido assim, Massal. Deve ter sido desse jeito mesmo.